Na manhã desta quinta-feira, a pista da via metropolitana sentido Camassari foi interditada para a remoção de um veículo que capotou na última terça-feira. Alessandro, diretor de operações, explica um pouco mais sobre a remoção. Pois é, hoje nós fizemos uma operação de remoção de um caminhão acidentado aqui no último dia 6, terça-feira, e esse caminhão ficou posicionado no local de difícil acesso e tivemos que usar dois guindastes para fazer essa remoção. A operação foi feita em conjunto com a empresa proprietária do caminhão e para que a operação fosse realizada com o menor impacto possível para o usuário, nós fechamos, interditamos a pista sentido Camassari e fizemos uma faixa reversível no sentido Salvador. Essa foi a forma que nós encontramos de minimizar o impacto para o usuário, já que não precisou realizar a interdição completa da rodovia aqui da via metropolitana, que é uma via que cada vez mais vem sendo usada, o movimento nela vem crescendo dia a dia. Então essa foi uma medida operacional para reduzir os impactos. Após a operação, o trânsito foi liberado no local.